Oi, eu hoje estou aqui na Cité de l'Espace, que é um museu aeroespacial daqui de Toulouse. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas Toulouse é a cidade que eu estou olhando aqui porque eu estou saindo do lugar. Não sei se vocês sabem, mas Toulouse é um local que é referência em produção aeroespacial. Então, assim, tem várias indústrias de aviões aqui, indústrias que produzem foguetes e afim. Fora que muitas pesquisas são realizadas aqui, então eles têm, assim, centros de formação de estudantes, de engenheiros, centro de formação de várias pessoas especializadas nesse sentido. E aqui em Toulouse tem esse museu que eu falei, que é a Cité de l'Espace, que significa Cidade do Espaço, e que eu acho que é um lugar muito, muito, muito interessante de visitar. É um pouco caro, mas eu acredito que vale a pena. Eu conversando com algumas outras pessoas, elas também concordam comigo, alguns outros amigos. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, o que está acontecendo hoje. Hoje vai ter uma exposição, é como se fosse um evento, que eles estão fazendo agora todas as quintas-feiras, durante o verão. E aqui tem um telescópio, tem um observatório pequenininho com um telescópio grandão lá dentro. E eles fazem observação. Normalmente, quando você vem aqui, você vai conseguir ver o Sol, só pelo telescópio. Mas, às vezes, eles mostram Vênus. E da vez que eu vim, da última vez, da penúltima vez que eu vim, não tinha, não dava pra ver Vênus, porque estava nublada. Da última vez que eu vim, eu vim com a minha família e eu não testei. E, por fim, dessa vez agora, eles estão fazendo, à noite, eles estão fazendo a observação de Saturno e os anéis. Então, assim, é o meu sonho, é ver Saturno e os anéis, e por isso que eu vim. E também, porque na semana passada eu comprei o ticket anual. Então, eu posso entrar várias vezes durante o ano. E resolvi escolher hoje o que está acontecendo mais. Vai ter música, tipo, eles chamam de ambiente musical. Vai ter música durante o... é... em todo o lugar. E vai ter um show, que eles falam que é um show do Pequeno Príncipe. Eu imagino que o foguete, que o Ariane 5, vai estar... vai estar iluminado. E vai ter uma iluminação diferente, assim, no parque. Não é um parque, mas enfim, vocês entenderam. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu estou aqui sozinha, por motivo de que é muito caro, eu imagino. Eu imagino, não. Eu sei que é muito caro e as pessoas normalmente não costumam vir. Mas também porque é bastante distante. Então, um amigo meu que estava super interessado em vir, ele não veio, porque ele não vai ter como voltar pra casa. E acaba que como eu moro relativamente perto e eu tenho o ticket anual, eu resolvi vir. Para ver se eu consigo versar tudo. Então, eu vou tentar mostrar um pouco do lugar pra vocês. E vamos ver, porque eu acho que eu vou ter que sair daqui relativamente cedo. Então, não vai estar escuro ainda. Mas vamos ver. O que eu falei do Ariane 5, que eu acho que ele vai estar iluminado, é esse aqui. Ele é imenso, é tamanho real, né? Então, eu achei super legal. Eu acho que é muito, muito, muito interessante. Dá pra sair ali embaixo. Que é onde tem os propulsores, né? E aí tem o outro Ariane aqui, que eu não sei qual é. Mas que ele está desmontado. Então, tipo, tem várias partes do Ariane aqui. Pra lá vai ter a entrada e vai ter umas exposições também. Tem várias exposições que são fixas, outras temporárias. Ali no meio tem um labirinto que é bonitinho, mas super fácil. Ali tem duas coisas que eu acho super interessantes. Tem uma exposição, é tipo um cinema IMAX. Que eles fazem um vídeo de 30 minutos. É um documentário sobre a vida de um astronauta francês que foi pra estação espacial. Então, eles mostram desde a preparação dele, nas piscinas, não sei o que, na NASA. Depois do lançamento do foguete, como que funciona a comunicação. Como que eles fazem. Ai, que sábado tem a... Sábado tem a limpeza do lugar, sabe? Assim, super, super, super interessante. Que foi o que eu vi agora. E a outra apresentação que tem, que eu já vi também. É sobre as auroras boreais. Então, tem tipo um filme num planetário maravilhoso. E mostra as auroras boreais. Então, tipo, as auroras ficam passando assim em cima de você. E é muito legal. Porque eles explicam como que são feitas. Como que elas aparecem. Como que elas surgem. Onde que dá pra ver e tal. E eu achei muito interessante. Tipo, vale muito a pena ver, sabe? Uma coisa que eu achei super interessante. É que, por exemplo, eu vim aqui com a minha família. E meu pai e minha mãe, eles só falam português. E o Arthur, que é meu namorado, e o meu irmão falam inglês. E, tipo, na apresentação do planetário das auroras, eles conseguiram pegar aquele... Tipo, um fone de ouvido. Pra poder escutar a tradução do documentário. Tem partes que não são traduzidas. Não a parte do documentário fixa. Mas, assim, umas coisas que a pessoa que tá conduzindo o documentário fala depois. Não dá pra traduzir. Mas, tipo, 90% da experiência você tem traduzida. E eu achei super, super, super legal. Preciso dizer que se não for possível de ver Saturno hoje, é porque eu nunca mais vou ver, sinceramente. Porque, olha esse céu, não tem uma nuvem aqui. Não é possível. Eu já já vou entrar lá na fila, porque eu não sei como é que vai estar. Mas, né... Pra cá tem uma parte super legal que ele mostra em escala, assim. Ele vai aumentando na potência, né? Vai aumentando a potência da escala. E aí, tipo, vai ficando cada vez maior a distância. E você vai vendo como que é o espaço, tipo, do lugar que a gente tá até o último final, assim. A parte mais distante que a gente consegue mensurar. Então, mostra as galáxias e tudo. Muito legal. Super legal também. Pra lá tem umas experiências que eu acredito que agora a galera só tá usando mesmo pra se refrescar. Porque tá muito quente. Ali tem um negócio que eu acho super legal, que é o Terradamon. Eles... que se chama Terradome. Eles fazem um quiz a cada meia hora. E é super legal, porque você divide a galera em seis grupos. E daí tem, tipo, várias perguntas. Você tem que... tem que responder. Depois tem uma final entre os grupos que tem maior pontuação. E é, tipo, muito, muito, muito legal mesmo. Aqui eu acredito que esteja tendo alguma... Alguma... Atividade, sabe? Que quando eu passei tinha alguém falando. Mas ali tem um restaurante. Uma coisa que eu achei super interessante é que eles não exploram o preço das coisas, tá? É, tipo, preço normal, assim. Eu comi aqui já. E... Eu não achei tão mais caro que nos outros lugares, não. Se eu for no centro eu vou comer no mesmo preço, sabe? Então eu achei isso muito, muito interessante. Porque o preço da entrada já é super caro. E depois eu vou falar sobre isso. Quando eu chego em casa eu falo direitinho os preços. Porque agora eu não sei. Mas aí eu procuro e falo. Mas... O preço já é super caro. Eu acho caro. E... Eles não exploram, sabe? A parte do restaurante, dos cafés. Eles não exploram. E eu acho isso super, super, super legal. Porque como a gente tá no meio do nada. Eles detêm o poder disso, entendeu? A galera vai querer comer. Inevitavelmente. Aqui tem a antiga... A antiga estação espacial também. E como vocês podem ver ali tem gente saindo. Então... A gente pode entrar. E é super interessante também. Porque dá pra ver o tamanho, né? Porque quando a gente vê por vídeo... Quando a gente vê a estação espacial por vídeo. A gente não entende. Verdadeiramente o tamanho daquilo. Tipo, a gente sabe que a galera tá lá flutuando. E que é pequenininho. Mas quando você entra ali. Você percebe exatamente como é. Vou lá ver se eu mostro. Aqui tem uma parte super interessante também. Que é como eles dormem lá. Como que eles comem. Como que eles tomam banho. Eles explicam direitinho. Tem uns vídeos. Tem também assim... Como eles fazem esporte. Que eu achei muito legal. E enfim... O resto das coisas. Eu sou um pouco suspeita pra falar. Porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? A parte aeroespacial. A parte do espaço. Eu digo que no dia que eles me deixarem. Dar uma voltinha assim. Fora da órbita. Fora da órbita. Olha. Fora da atmosfera. No dia que a gente puder sair um pouquinho. Dar uma voltinha e voltar. De maneira assim. Extremamente segura. Num preço não tão absurdo. Eu vou ser a primeira que vou fazer. Porque é tipo um sonho mesmo. Assim. É uma coisa que eu preciso ver. E eu sei que é um sonho bem difícil. Enquanto não posso realizar esse sonho. O que que eu faço? Venho nesse tipo de coisa. Tenho muita vontade de ver um lançamento de foguete lá nos Estados Unidos. Porque eu acredito que seja mais fácil e mais acessível. Eu não ouvi falar sobre isso aqui. Mas eu também não procurei. Confesso. E eu sei que nos Estados Unidos eles avisam, sabe? Ai, vai ter lançamento tal dia. E todo mundo vai pra ver. Então. Meu sonho é ver. E eu sei que no Brasil também acontece. Mas no Brasil não é aberto. E eu já vi alguns lá de casa. Mas tipo, eu só vejo as sondas saindo assim, sabe? E é tipo tão rápido que você só vê a nuvem que ela faz. Não tem aqueles rastros de avião? Então. A sonda faz a mesma coisa. Quando ela é lançada, ela faz aquele mesmo rastro de nuvem. Enfim. De vapor d'água. E é tão rápido que você só vê aquilo. Eu queria estar ali embaixo. Tipo, de longe, óbvio. Mas ali, de onde é seguro, eu queria ver, tipo, eles lançando mesmo, sabe? Aquela parte do fogo e tudo. Porque eu acho que eu ficaria muito, muito, muito feliz. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da extensão espacial. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da extensão espacial. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da extensão espacial. Gente, eu vou ver como é que tá a parte do telescópio já. Porque eu realmente quero fazer essa observação. Só que tá, tipo, muito quente hoje. Tipo, muito. Eu tava indo em todas as coisas que tinham ar-condicionado. Porque é onde dá pra suportar. Porque tá muito, muito quente. No fim, por causa do horário do ônibus. Eu não vou poder ficar até ficar de noite. Eu vi Vênus e eu vi Júpiter. E eu vi uma estrela que se chama Vega. E antes eu tinha dito que não dava pra ver nada, mas dá sim. É que eu super não sabia o que procurar. Então, nossa, tá muito barulho. Eu espero que vocês me ouçam. É o seguinte. É tipo, porque antes eu tava vendo só uma bola branca. Bola branca. E ele ficava assim, você tá vendo uma bolinha pequena? E eu, tipo, não. E aí, depois eu desistia porque eu não queria. Tinha um monte de gente na fila. Eu não queria ficar atrasando, sabe? Rola aí. E daí, na hora que ele me mostrou a estrela, é só um pontinho. Era um pontinho brilhante, assim. E eu, tipo, não tava enxergando que aquilo ali era uma estrela. Porque aí, pra mim, eu esperava ver um negócio enorme. E não, é só um pontinho. Daí eu fiz, cara, agora eu sei o que procurar. Então, vou olhar de novo. E aí, eu vi Júpiter e eu vi Vênus. E Júpiter é muito legal porque a gente vê a bolinha, assim. É bem pequenininha. Mas a gente vê as linhasinhas marrom, sabe? É muito legal. São nove horas da noite. O meu ônibus passa às nove e treze e é o último. Então, eu não tenho escolha. Queria ter um carro. Eu sei que dia... As luzes já estão todas acesas. Eu não sei se vocês viram, mas eu tô mudando de cor, né? Quando eu tô passando pelas luzes. Mas não sei se dá pra ver. Mas as luzes já estão acesas. Só que tem muita luz ainda. Então, tipo, eu não consigo ver a iluminação do lugar. E eu, infelizmente, não posso ficar. Porque senão eu vou ter que andar um quilômetro e trezentos. Eu tô com dois por cento de bateria. E... E é isso. Foi legal ver o telescópio e tudo. E ver as coisas. Mas eu vou ter que voltar no dia 23. Porque eu vou viajar nas duas próximas quintas. E no dia 23 eu vou convencer alguém a vir comigo. Então eu espero que eu consiga mostrar à noite. Ai, que bosta. E aí, que depois desse último vídeo que vocês estão vendo aí. Meu lá na Cidade do Espaço. Eu percebi que eu esqueci. Eu tava editando o vídeo agora. E eu esqueci de dizer tchau. Eu fiquei muito chateada. Porque eu não consegui ficar até o final. E... Por isso eu parei de gravar na hora. Eu fiquei muito triste. Porque faltou bem pouquinho pra gente conseguir ver Júpiter. Ou, pra gente conseguir ver Saturno. Então faltava muito pouquinho. O Saturno só precisava subir mais um pouquinho. Porque eles precisam de 12 graus acima da linha do horizonte. Pra poder mostrar no telescópio. E faltou muito pouquinho pra eu ver Saturno. Mas, de novo, não foi dessa vez. Eu espero que eu convença alguém aí comigo no dia 23. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou começando a editar os meus vídeos finalmente. E eu tô bastante feliz. Eu ainda vou melhorar muito a edição, gente. Isso foi só um teste. É o primeiro vídeo que eu tô editando. E eu espero que vocês gostem. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não se esquece de deixar um like. Curtir o vídeo. Compartilhar com seus amiguinhos. Me diz aqui nos comentários se você quer visitar. Se você gosta desse tipo de coisa também. E o que você tem de sugestão para os próximos vídeos. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.